Há muita Coimbra ainda para descobrir. A Semana Cultural pode ajudar-nos a cumprir esse objetivo. Utilizar como espaço performativo aqueles lugares por onde nós passamos muitas vezes, mas não associamos este tipo de iniciativas. E, portanto, um património que se queira vivo, ele tem de estar realmente utilizado em pleno. Algo que distingue claramente o programa é isso mesmo. A cidade toda é um grande palco, por assim dizer, e podemos encontrá-lo em qualquer ponto, enfim, improvável, até como no espaço em que nos encontramos hoje, onde decorreu a conferência de imprensa, a imprensa da Universidade de Coimbra. A Semana Cultural, sob o tema do Horizonte, convida-nos precisamente a um processo de reflexão, que tanto é imersivo para o passado como projeta o futuro, por assim dizer. E esta dimensão está realmente aqui presente. Por um lado, temos algumas atividades para crianças. As crianças dão-nos esta alegria, esta vida, esta promessa do futuro. E, realmente, é muito interessante perceber que há, pelo menos, duas iniciativas que vão, precisamente, centrar-se sobre as crianças. Uma outra iniciativa, também particularmente curiosa, porque se cruza, igualmente, com a celebração dos 10 anos da classificação pela Unesco, é a caravana dos Salatinas. Enfim, como é sabido, o Salatinas é um termo que define a população que habitava aqui à Alta antes de haver uma cidade universitária. E falta-nos contar a história dessas pessoas. Felizmente, algumas ainda vivem, podemos ouvir o relato delas na primeira pessoa. E, claramente, é algo que, no próprio ano em que se celebram os 10 anos da classificação, nós devemos valorizar. É aquele tipo de património imaterial. São as pessoas que constroem, digamos, as experiências e que dão vida aos espaços. Não é normal que eles aconteçam com o teatro de carros de licença, espaços mais preparados, especificamente das iniciativas. Não é normal que eles aconteçam com o teatro de carros 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 de carros.